Música Todo dia, bem cedo, no café da manhã da Dona Vera e do seu Herbert, é um item indispensável. Ah, eu sou bem sincera, eu gosto dele no pão ou o pão de mel. Ele é o grande vilão, né? Aí já entra o chocolate junto, mas enfim, o mel está presente. Sim, estamos falando desse doce alimento natural, o mel. Eu gosto muito de usar ele no pão e no chá e geralmente à noite, é um hábito que eu estou incentivando e estou adquirindo, de comer uma colher um pouco antes de dormir. Assim, parece-me que a gente dorme melhor, parece que ele é calmante, assim, ajuda a acalmar um pouco a gente. E a gente consome bastante também em saladas de fruta, a gente consome ele na forma de pão de mel, né? Que a gente acaba fazendo esses produtos. Então a gente, por isso, é um alimento para nós diário, assim. E pelo menos desde o ano passado, o mel tem sido um aliado também na saúde do casal. Eles trocaram o açúcar refinado pelo alimento natural. Não é fácil fazer essa troca, né? No começo você estranha muito. Mas é um hábito, né? Em vez de você pegar o açúcar branco, você pega o mel. E o docinho, ele é o mesmo, né? E ele é mais saudável. Então eu acho que é, assim, por uma questão de consciência que a gente está fazendo isso e também de incentivo para outras pessoas. Mas essa relação do casal com o mel não é de hoje. É uma tradição dentro da família. Seu Herbert é apicultor, um costume deixado pelo pai e Dona Vera vende o produto em feiras da região. Ele se aposentou recentemente da profissão de torneiro mecânico. Ela, de professora. Aí puderam se dedicar ainda mais à produção melífera. Primeiro como hobby e hoje a gente não é um profissional ainda, mas a gente aumentou um pouco a produção. E a gente acaba participando de eventos, onde a gente põe o nosso produto, o mel principalmente. E depois a gente começou a agregar um pouco de produtos diferentes. Então são bolachas e biscoitos e pão de mel, cucas de mel. Então a gente acaba colocando o mel de uma outra forma para um público, para atingir um público maior. Tradição mantida em família também na casa de Seu Vilgos. Ele é um dos produtores de mel mais antigos da região, desde o início da década de 80. Eu comecei com o meu pai. Meu pai já era legado à abelha daquelas europeias, que era abelha mansa, né? E daí a gente gostou daquele ritmo e o padrão de vida. E a gente sempre gostou do mel também. E daí a gente gostou daquilo e até hoje, nessa vida, vai embora. Acompanhamos uma das últimas colheitas do semestre de Seu Vilgos. O apiário onde ele retira o mel das abelhas fica a poucos quilômetros de sua casa. É dentro dessas caixas que elas produzem o mel. Essa é a caixa ninho, onde as abelhas produzem a família. Então aqui debaixo elas produzem família. E nas melgueiras, na parte superior, é onde é produzido mel pelas abelhas. Cada caixa pode conter até 40 mil abelhas. O Celestino, presidente da Associação dos Abicultores, explica que a maior parte do mel produzido é consumida pela própria abelha. A abelha, ela consome 70% do que ela produz. Vamos supor, então, de cada 10 quilos de mel que é produzido, 7 ela consome. E 3 quilos fica para que a gente possa colhê-lo. O mel é colhido sempre nos meses mais quentes do ano. Em seguida, ele é vedado em uma caixa especial e levado para o beneficiamento, onde é filtrado e refinado. Nesta última safra, os resultados foram modestos. Praticamente, metade da produção esperada. Um médio de 500, 600 quilos nessa faixa. A Associação de Apicultores de Brumenau, que existe desde 1990, representa cerca de 50 produtores da região. Juntos, eles produzem mais de 20 toneladas a cada safra. Mas estima-se que existam mais 35 produtores sem filiação. A maioria, quase que na totalidade dos apicultores, eles colhem o mel de subsistência, ou seja, uma renda complementar. Digamos assim, uma renda complementar, eles têm cada um deles. Porque a maioria dos apicultores aqui trabalham em indústrias, ou são aposentados, então eles têm essa renda complementar, uma segunda fonte de renda, digamos assim. Historicamente, a gente vem se aprofundando um pouco nesse olhar, e é isso que a gente vê. Assim, parte da família trabalha fora para garantir o seu sustento, e parte continua se dedicando à agricultura. Mas é sempre numa escala pequena de produção. E na lógica hoje do mercado, sempre tem que ter escala para viabilizar economicamente. Aí eles acabam encontrando bastante dificuldade. Agora os produtores têm mais um aliado para apostar na produção. Uma pesquisa feita pela FURB, em parceria com a Ipagre, e a Prefeitura de Blumenau, está avaliando a qualidade do mel da região. A qualidade do mel produzido em Blumenau foi analisada aqui no Laboratório de Ensaios Químicos da FURB. Na primeira etapa, que começou ainda no ano passado, foram avaliadas 11 amostras de 10 apicultores do município. No laboratório foi avaliada uma série de fatores. de acordo com o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Ministério da Agricultura, válido em todo o território nacional. Que apresenta análises em relação à maturidade desse mel, em termos de umidade e teorias de açúcares que estão presentes nesse mel. Então, se o mel está realmente apto para ser colhido, que vai levar um tempo para se transformar, então, os açúcares, em termos de sacarose, em açúcares mais simples. Depois, tem-se análises relacionadas à pureza desse mel, então, em termos de sólidos insolúveis, que vai verificar se teve algum resíduo proveniente das abelhas que foi passado, então, para o mel, que vai ser comercializado. E também, em análise em relação ao teor de minerais desse mel. Outros fatores ainda são avaliados, como a acidez do mel. Todas essas análises e testes tiveram o auxílio de estagiários dos cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química da FURB. É algo tão comum que a gente vê, não imagina tantas possibilidades que existem nele, que ele pode ser algo bom para a saúde. A gente não tem esse conhecimento e aqui é muito importante a gente estar vendo isso, colocando em prática até o que a gente aprende na faculdade. É bom que antes a gente não tinha essa visão mais crítica de ver o mel na nossa mesa e pensar que tem tantas análises que a gente deve fazer para saber a qualidade, tem que fazer a acidez, umidade, cor, entre outras, para saber se vai ter a qualidade ou não. A primeira rodada da pesquisa analisou as características e comprovou a pureza do mel produzido em Blumenau. Então, professora, o mel de Blumenau tem qualidade? Sim, através das nossas análises, então, a gente verificou que o mel aqui da região tem qualidade e que a comunidade, então, pode estar consumindo sem medo e pode consumir à vontade. Mas a pesquisa com o mel blumenauense não para por aí. O alimento tem propriedades que abrem muitas possibilidades de estudos e também pode ser avaliado o impacto do uso dos agrotóxicos. Estamos vendo que esses agrotóxicos podem trazer alterações para a população das abelhas, como a própria extensionista Fabiana comentou. Mas a gente quer ver também, avaliar a influência da utilização desses agrotóxicos na qualidade do nosso mel. É verificar se esses agrotóxicos estão sendo utilizados, se não estão sendo transmitidos para o mel que vai ser comercializado. Então, essa é uma área que a gente quer começar a atuar. E também outra questão é de analisar mais a fundo os compostos que estão presentes nesse mel. Então, a gente quer verificar, através de análises mais específicas, a identidade de cada mel de cada região. Ver se a floração não está influenciando também, que ela com certeza vai influenciar na composição do mel. O resultado da primeira etapa foi divulgado para os apicultores em um evento na FURB. Antes da coleta do mel para a pesquisa, os apicultores estavam com certo receio. Aí entrou a Ipagre, que fez o meio de campo. Essa questão é porque eles não conseguem obter o registro de comercialização todos, não conseguem se regularizar. Então, a venda acaba sendo informal. Qualquer análise que possa vir e identificar qualquer coisa poderia prejudicá-los, digamos assim. Mas foi esclarecido que não era uma intenção de fiscalização. Apenas de reconhecer a qualidade do produto, sob o ponto de vista do que é a exigência dos critérios da lei. Agora que foi comprovado pela pesquisa que o mel de Blumenau tem qualidade, os apicultores querem vencer é a barreira da burocracia para formalizar a comercialização do produto. Na propriedade do seu Vigod, o investimento foi pesado para deixar quase tudo pronto para isso. Ele teve que fazer vários investimentos. Ele fez financiamentos. Nós fizemos os projetos para ele, mas ele paga o financiamento. Ele obteve um juro um pouco menor, que é através do PRONAF, Programa Nacional da Agricultura Familiar. O projeto de crédito foi feito pela IPAGRE. Ele já fez dois projetos. A gente acredita que ele tenha investido cerca de R$ 150 mil. Agora, para que o investimento tenha o retorno esperado, é necessário que o negócio do seu Vigod esteja com a documentação em dia. Até aí, tudo bem. O problema é que também é preciso ter um responsável técnico. E, por enquanto, isso é inviável economicamente. A escala em que ele produz ainda não justifica esse gasto. Mas ele e a associação não desanimam. No futuro, esse mel, um produtor, tipo assim, ele tenha lá 10, 20 colmeias, ele possa vender esse mel legalmente. Porque qualidade já tem. Qualidade tem. Qualidade falta só, né, ali os documentos necessários. Qualidade falta só, né, ali associação não desanimam. 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 Legenda Adriana Zanotto